Fala pessoa! Hoje, excepcionalmente hoje, um vídeo diferente. Eu estou gravando os bastidores, aliás, eu gravei os bastidores do vídeo que vai ao ar na próxima terça-feira, que eu vou falar o porquê que eu quis me tornar um youtuber. E você vai acompanhar aí, em imagens bem rápidas, gravadas do celular, os bastidores de tudo. A dificuldade que é para gravar um vídeo, pelo menos para mim, entendeu? Que quero sempre primar pela qualidade. Só para você ter uma ideia, faz um pouco mais de três horas que eu comecei a montar toda a parafernália para poder gravar esse vídeo. Mas aí toca interfone, toca telefone, a família chega, o vizinho chama, o cachorro late. Eu começo a gravar, gaguejo, e aí tem que ir lá toda hora retocar o cabelo, refazer a barba. Então acompanha aí, acompanha aí um pouquinho dos bastidores da gravação desse vídeo que eu estou fazendo hoje, sábado, que vai ao ar na próxima terça-feira. E não se esqueça, pô, carca o dedão aí no botão inscrever-se, se você ainda não é inscrito, ativa a opção dos sininhos, dá um joinha, dá um like, dá um gostei no vídeo, e compartilha com os amigos, tá bom? Acompanha aí. Tchau, gente. Até mais. Fui! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí 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 E aí